Fala galera! Olá meninos e meninas! Depois de um keynote de duas horas com bastante coisa anunciada, a gente deu um tempinho para digerir as novidades e veio trazer para vocês um resumo do que foi anunciado hoje. Pois é, hoje a Apple foi lá em São Francisco e contou as novidades, muitas novidades sobre os seus novos sistemas operacionais. O iOS, o WatchOS, o TVOS e o MacOS. MacOS? É, é, MacOS. Acabou o OS X. O que o pessoal chamava de OS X por aqui, né? Ai que burros! Pois é, virou MacOS. Roda a vinheta. Começando com o WatchOS 3, que trouxe novidades principalmente na usabilidade. Agora temos um dock que mostra os aplicativos mais utilizados com uma interface bem mais bonita que a anterior. O botão lateral mudou de função e quando pressionado faz uma chamada para seu médico ou liga para uma ambulância quando você estiver passando mal. Outro tópico importante é que o pessoal da Apple se preocupou em adaptar o WatchOS para cadeirantes, melhorando as informações de saúde para quem usa cadeira de rodas. Mas o que chamou mais atenção foram a velocidade para abrir os aplicativos, que é quase instantânea, e o Scribble, que permite escrever letra a letra na tela do Apple Watch. Interessante as mudanças, eu gostei da maioria. Tem aquela de escrever o texto que eu não sei ainda se as pessoas vão usar muito. Mas é legal ver que eles usaram esse pouco mais de um ano que eles tiveram de dados de uso e tudo mais para conseguir ver o que as pessoas fazem no relógio, o que elas não fazem. O botão lateral que chamava os amigos que ninguém nunca usou, agora vai ser uma coisa muito mais útil. Pois é, eu também achei outras coisas interessantes, eu gostei muito do dock, também gostei do fato da gente poder apertar o aplicativo e ele automaticamente aparecer, que tem aquela rodinha rodando, aquilo lá era um horror. Realmente para alguns aplicativos era desagradável, isso eu achei bom. Agora, vem cá Apple, vamos conversar aqui. Legal aquela face de você usar, eu uso muito o aplicativo Atividades, então acho que é interessante ver aquelas coisas mais... A Mini, jura? Assim, tipo... Pô, a primeira coisa que apareceu? A Apple continua em seu esforço de melhorar o TVOS, porém, grande parte das funcionalidades não deverá estar disponível para todos os usuários ao redor do mundo. Por exemplo, a Siri, que nem funciona por aqui, ficou ainda mais esperta podendo fazer buscas no YouTube, além do conteúdo da iTunes Store. Outra novidade que não deverá pintar por aqui tão cedo é o Single Sign-On, que permite guardar os códigos de acesso de canais abertos ou pagos, e assim, ao armazenar essa senha no Apple TV, o aplicativo Sobdemanda e outros dispositivos fica liberado. Bem, para nós, sobrou o Remote. O app foi remodelado para funcionar igualzinho o Siri Remote. Várias atualizações que a gente não vai conseguir usar, né? Eu costumava brincar que eu falava que todo o iOS... Tudo que eu queria no iOS seguinte era ter o que os americanos tinham no iOS anterior, né? Pois é! Eu queria muito ter o iOS 9 inteiro. Imagina só, curva a curva e por aí vai. E com a TVOS está virando a mesma coisa, né? A Siri em português não tem. Eu achei que fosse chegar agora... Não deve chegar. Então você já limita metade das funcionalidades, o controle remoto, o microfone... Não, e o negócio assim, poxa, o AdQ fala lá, tem não sei quantos apps e não sei o quê, você entra no Apple TV e vê aquela... Entendeu? Nada! Assim, eu queria ter os canais de TV abertas já lá, eu não sei o que as emissoras de TV brasileiras estão esperando para entrarem nesse negócio. E a gente não pode acessar a CBS, não pode acessar a ABC, então fica assim... Uá! Não tem nada para nós, aí fica aquele Apple Remote bacaninha, não... Não, e a coisa mais legal que ele falou, né? Ah, e você pode digitar no iPhone, né? Pô, Apple, fala muito sério, né? Ah, outra coisa, pelo menos o AdQ hoje estava menos esfuziante. É, só dele não ter dançado já valeu que não. O OS X morreu. Vida longa ao Mac OS. Na verdade, esse era o nome antigo do sistema operacional do Mac, que só ganhava um número depois para identificá-lo. Agora se foram os números. E o 10? Quer dizer, o X? Ah, melhor, o 10. Isso. Entre as principais novidades, temos uma melhora no Continuidade, que ganhou as funcionalidades Auto Unlock, que destrava o Mac usando o Apple Watch e Universal Clipboard, ou seja, copiar e colar entre qualquer dispositivo Apple. O iCloud Drive vai permitir guardar qualquer tipo de documento, inclusive aqueles que ficam salvos na mesa do Mac. Tudo automaticamente. E o Apple Pay também está no Mac, via web, e com autorização via Touch ID. Mas nada de liberar um sistema de pagamentos para o Brasil. Além disso, todos os aplicativos, inclusive de terceiros, poderão utilizar abas nas suas janelas e será possível assistir vídeos do modo Picture in Picture. Mas a grande novidade é a Siri, que os sites de boatos já tinham avisado que seria incorporada no MacOS. A Siri, além de responder perguntas engraçadinhas, poderá ser usada para procurar arquivos, fazer buscas na web e muitas outras coisas. Bacanas as novidades, especialmente a Siri. Eu tinha uma esperança da Siri parar de ser tão engraçadinha e ser um pouco mais eficiente. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu, pelo menos na apresentação, eu vi que a Siri começou a entender perguntas em sequência. Isso já é um avanço, que antigamente você fazia uma pergunta e ela automaticamente encerrava aquele assunto e você não podia continuar. Mas essa inovação, essa implementação no Mac, você pode ver que o Craig foi fazendo perguntas e foi refinando as buscas usando a Siri. Isso eu achei um grande avanço. Acho que precisa melhorar muito a Siri ainda para ser reconsiderada um assistente pessoal de qualidade comparado com o que a gente tem visto aí nos outros sistemas operacionais. Mas assim, eu fiquei contente com algumas coisas que eu vi no Sierra, no MacOS Sierra. Mas assim, toda grande mudança sempre exige uma mudança de interface, algum outro polimento na interface que isso não deu para ver ainda se vai haver, né? É, no primeiro momento parece que não. Mas, por exemplo, eu prefiro muito mais que eles consigam fazer que eu copie um negócio no iPhone e cole no Mac do que mudar o ícone de alguma coisa. É, é verdade. E aqui... Esse curso é fantástico. E agora a gente vê também algumas coisas assim, vai voltar aquela velha grita, né? De funcionalidades que um aplicativo estava utilizando e aí você... Ah, pô, está me copiando! Como, por exemplo, o Mac ID, que você usa o Touch ID do iPhone para desbloquear o Mac. Tudo bem, é um pouco diferente você só se aproximar com o telefone e a tela abrir na sua cara. Mas vai ter aquela grita dos desenvolvedores, né? É, todos os aplicativos já estão criados, agora... É, agora é só... O que a Apple incorpora como nativo, qualquer aplicativo útil corre esse risco porque eles não vão deixar de fazer só porque vai machucar os sentimentos do desenvolvedor. Agora, seu Sérgio, o que você acha da ideia do sistema sozinho identificar o que você não usa? Mandar para a nuvem, fica tranquilo, está lá, na hora que você precisar, você vai conseguir baixar. Igual tudo que a Apple sempre fez com nuvem. A chance de dar merda vai ser grande. Olha, eu já estou vendo o choro e ranger de dentes de nego que apaga o negócio no iOS e esquece que isso apaga também no Mac. Vai ser uma confusão generalizada. E mais! Fica aqui a minha pergunta pessoal ao Sr. Tim Cook. Quanto é que vai ficar essa bagaça? Porque a gente só tem 5GB de graça. Meu desktop tem muito mais que 5GB armazenando. O desktop do seu Sérgio tem um pouco mais de 5GB. A minha mesa é uma bagunça. Todas elas. Bom, esse foi um apanhado das coisas que a Apple anunciou, tanto para o relógio, quanto para a TV, quanto para o sistema do computador. E no próximo vídeo a gente vai começar a falar só especificamente sobre o iOS, que teve tanta coisa, né? A Apple dedicou uma hora do evento para o iOS. Então a gente vai dividir esse nosso resumo, nosso bate-papo em dois vídeos. Pois é, então aguarde aí, já tem mais um vídeo chegando sobre o iOS e um abraço! Falou!